Ele ganhou notoriedade mundial com seu carisma, talento, seu charme exuberante e um violento senso de humor nos filmes de ação. Odiado pelos homens e amado pelas mulheres, Bruce Willis conquistou Hollywood com seus aclamados filmes de diversos gêneros como ação explosiva em Douro de Matar, ficção científica em Armageddon e O Quinto Elemento, um thriller de terror em O Sexto Sentido e o aclamadíssimo seriado de TV americano A Gata e o Rato. Falar dos filmes dos anos 80 e não falar em Bruce Willis é cometer um crime, um pecado capital, não é, amigos? Ele que fez parte de uma era de brucutus dos cinemas de ação e que marcou toda uma geração. Acompanhe nesse documentário a trajetória completa desse grande astro, a sua história de vida desde a sua infância, como ele superou o problema com a gagueira, problema esse que Willis sofreu muito bullying na escola. Como Willis chegou a Hollywood passando de um garoto tímido, gago, para um dos mais carismáticos atores que o cinema já teve? Fique por dentro também de como o astro está lidando com a doença que está afetando sua saúde mental e que, infelizmente, pôs fim da sua carreira. Quão importante está sendo a união de sua família e o apoio de sua ex-esposa? Feliz cumpleaños a você! Embarque comigo nessa jornada e vamos tentar compreender. Bruce Willis, um brilho que não se apaga. Eu sou o Juliano e esse é o nosso especial de hoje. Bruce Willis é descendente de americanos e alemães. Sua história de vida começa como um daqueles romances clichês de Hollywood, quando, após o fim da Segunda Guerra Mundial, seu pai, David Willis, que era um soldado do exército americano, foi enviado junto com outras tropas para a Alemanha apaziguar o país. Lá, ele conheceu uma cidadã alemã chamada Marlene. Os dois se casaram e, em 19 de março de 1955, deram as boas-vindas ao seu primeiro filho, Walter Bruce Willis, na cidade de Idar, Oberstein. Dois anos depois, seus pais se mudam para Penns Grove, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O casal teve mais três filhos, Florence, David e Robert Willis. Depois do exército, seu pai David passou a trabalhar como soldado mestre mecânico e operário de uma fábrica. Já sua mãe, Dona Marlene, passou a trabalhar em um banco como atendente. Bruce Willis teve uma infância relativamente tranquila. Apesar de ser um garoto feliz e extrovertido, ele sofria de uma grave gagueira, o que dificultava sua comunicação com as pessoas. Na escola, ele acabou sofrendo muito bullying por parte dos outros alunos, que lhe apelidaram de Bucky Bucky. Nem Bruce e nem seus pais lembram de quando a gagueira começou. O mais provável é que tenha sido quando ele tinha seis anos de idade. Entretanto, Bruce se dava bem com todos. Foi somente no ensino médio, quando ele participou de uma peça de teatro chamada A Connection Key em King Art School, foi aí que ele viu que a sua gagueira desaparecia. Mas quando ele parava de atuar, a gagueira retornava. Bruce, então, começou a investir cada vez mais na área de atuação, até sua gagueira desaparecer por completo. Bruce Willis era um garoto bastante inteligente. Na escola, ele gostava de ler, tirava as melhores notas. Todavia, estava longe de ser um CDF exemplar, pois adorava arrumar confusões, fumar maconha e a beber com os amigos. Numa dessas confusões, ele acabou sendo expulso da escola onde estudava, por participar de uma grande briga. Em outra ocasião, Bruce também foi preso por estar portando drogas. Maconha, propriamente. Ele já tinha 19 anos. Seu comportamento extrovertido, divertido, sagaz, que pouco se importava com a opinião alheia, fazia sua popularidade crescer cada vez mais. Tanto é que no ensino médio elegeram presidente do conselho estudantil. Sim, mesmo com esses exemplos de garoto rebelde, Bruce conseguiu essa proeza. E depois de terminar o ensino médio em 1973, Willis decidiu não fazer a faculdade para poder arrumar um emprego e se sustentar por conta própria. E seu primeiro emprego acabou sendo como segurança em uma zina nuclear de Salem, perto de sua casa. Depois ele trabalhou como motorista de caminhão na empresa química do Ponte, onde seu pai também já havia trabalhado. Willis tentou depois investir na área de investigação como detetive particular, o que também não era o que o nosso futuro astro almejava. Decidido a ser ator, ele então voltou a estudar artes cênicas na Universidade de Montclair State, onde estudou por um ano. Todavia, Bruce abandonou o curso antes de se formar e foi morar em Nova York para tentar a carreira como ator. Só que devido à falta de experiência por ter abandonado as aulas de teatro, ele acabou conseguindo pequenas atuações pouco relevantes nos palcos, o que não lhe rendia muita grana para se autossustentar. Bruce então teve que trabalhar como bartender na Kamikaze Club para sobreviver. Ele estava sempre alegre, nada parecia incomodá-lo. E além de suas tarefas como garçom, ele também entretinha a todos com suas brincadeiras, suas cantorias e também, claro, com sua gaita de poca que ele adorava tocar. E por causa disso, ele acabou ganhando o apelido de Bruno pelos seus colegas de trabalho. Apelido esse que Bruce usaria em uma comédia musical chamada O Retorno de Bruno. E depois de atuar em pequenos papéis e comerciais sem muita relevância, somente em 1980 que Bruce estrelou no cinema como figurante no filme Primeiro Pecado Mortal, que foi produzido e estrelado por Frank Sinatra. Nessa cena, podemos ver Bruce Willis passando por Frank Sinatra e entrando no bar. Por estar usando um chapéu cobrindo seus olhos, ele aparece quase que imperceptível. Dois anos depois, no filme O Veredito, do diretor Sidney Lumet, o jovem ator também faz uma breve aparição como uma testemunha da corte. Em 1984, ele participou de um comercial da Levis, que teve bastante importância e lhe rendeu uma boa grana na época. No mesmo ano, ele foi escalado como um ator convidado em um programa de TV Miami Vice, por recomendação do ator Don Johnson, que conheceu Bruce Willis no bar onde ele era barman. No programa, ele interpreta Tony Amato, um traficante internacional de armas que está constantemente sendo vigiado pelo FBI. Mas foi somente em 1985 que a sorte finalmente virou a seu favor, quando ele conseguiu o papel de comédia, drama e romance Moonlight, ou A Gata e o Rato, aqui no Brasil, né? A Gata e o Rato Bruce Willis concorreu junto de outros 3 mil candidatos para interpretar o papel do detetive David Yardson. Inicialmente, os executivos torceram o nariz para escolher Willis, dado ao seu perfil canastrão de sujeito com penteado punk, roupa estilo militar e brinco na orelha. Porém, por hora, o criador da série, Glenn Gordon Caron, gostou de sua personalidade extrovertida e irônica, e lhe deu uma oportunidade. Bruce, então, fez teste junto da segunda atriz principal, Sibyl Schaeffer. Ela, que na época era mais famosa que ele por ter trabalhado em outros projetos, como The Last Picture Show, em 71, The Heart Break Kids, em 72, entre outros. A série foi exibida pela emissora americana ABC, de 1985 até 1989. Teve 5 temporadas e conteve 67 episódios. Na época, especulava-se que o romance dramatical entre os dois atores poderia não estar só nas telas, mas também fora delas. Tanto Sibyl quanto Willis negam essas especulações, que, de fato, nunca foi comprovado tais rumores que pudessem vir à tona. A Gata e o Rato foi o seriado de maior sucesso dos anos 80, o preferido de muita gente. E não foi à toa que a série concorreu e ganhou vários prêmios ao longo dos anos. 16 prêmios, inclusive, foram para Bruce, incluindo Globo de Ouro, melhor ator, e até um M, no papel de Addison, em 1987. O carisma e a popularidade de Bruce Willis crescia cada vez mais. O público o amava. Foi então que portas começaram a se abrir e sua carreira disparou. Bruce Willis realizou diversos outros trabalhos, tanto na TV quanto no cinema. E no mesmo ano, em 1987, ele teve seu primeiro papel de destaque quando estrelou a comédia romântica Encontro às Escuras, ao lado da sex symbol da época, Kim Bessiger. Na trama, Willis é Walter Davis, um jovem solteiro que resolve sair com Nadia Gates, Kim Bessiger. A prima de sua cunhada que aparentemente se mostra tímida, mas que perde totalmente o controle de suas ações quando bebe um pouquinho. O filme teve como diretor Blake Edwards, de A Pantera Cornei Rosa e Um Tiro no Escuro. Inicialmente, o papel foi oferecido para Madonna e Sean Pym, para estrelar no filme. Ambos haviam se casado recentemente e estavam ansiosos para trabalharem juntos. Porém, decidiram abandonar o projeto e trabalhar em Xangai Surprise, do diretor Jim Goddard. Encontro às Escuras teve um orçamento de 16 milhões e arrecadou 39 milhões em sua receita. Um ano antes, em 86, Bruce foi contratado pela empresa de bebida Sigra, como vendedor de seus produtos Gold & Wine Cooler, junto da atriz Cherry Stone. A parceria durou dois anos. A campanha publicitária pagou ao astro um total de 7 milhões de dólares. E apesar desse pagamento, Willis optou por não renovar o contrato com a empresa Sigra, quando ele decidiu parar de beber em 1988. Como ele gostava de cantar, Bruce decidiu se ramificar na música. Em 87, ele lançou seu primeiro álbum, O Retorno de Bruno, uma homenagem a um apelido que ele ganhou nos tempos de barman. O álbum consistia em 10 músicas em ritmo de Blu-ray e Sound Music, e todas elas cantadas por ele. Músicas da época como Booker D. Jones, The Pointer Sister e The Temptations. O álbum alcançou a posição 14 na Billboard 200 nos Estados Unidos. Já no Reino Unido, o álbum alcançou a posição número 4 na UC Albus. O single principal, Respect Yourself, fez tanto sucesso que alcançou o quinto lugar na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos. Sem falar que Willis também foi premiado com o álbum de ouro em 1987. Ainda em 87, Bruce Willis conheceu a atriz e modelo Demi Moore, no filme de ação e comédia Tocaia. A paixão aconteceu entre os dois, e eles vieram se casar no dia 21 de novembro do mesmo ano. O casal também teve três filhas, Romer Glynn, que nasceu um ano depois, em 88, Scott Laura, dia 20 de julho de 1991, e Talula Bell, que nasceu dia 13 de fevereiro de 1994. E antes de brilhar nas telas do cinema com o mítico policial John McLean, em Duro de Matar, Bruce Willis atuou pela segunda vez como estrela principal no filme faroeste americano Assassinato em Hollywood, que lançou em abril de 1988. Baseado em um romance do escritor Roald Amadeu, Willis interpreta um ator de faroeste Tom Mix, que ao lado de outro lendário, Yatirp, decidem juntos investigar um assassinato. Dirigido por Black Edwards, o filme foi um fracasso de bilheterias, faturando apenas 4 milhões e meio em sua receita, o que não cobriu nem a metade dos custos de produção, que foi de 16 milhões. E além de ganhar críticas negativas, Black Edwards ganhou o prêmio Framboesa de Ouro como o pior diretor. E aí Drop it, dickhead. Thanks for the advice. Roy. Hey, motherfucker. Who should I call you? Mr. McLean. My friends call me John. John Wayne does not walk off into the sunset with Grace Kelly. It's Gary Cooper, asshole. Yippie-cai-yay. Happy trails, Hans. Duro de Matar foi o filme que colocou o nome de Bruce Willis no panteão dos heróis de ação. Dirigido por John McLean, de O Predador, o filme narra o drama do policial John McClane, Bruce Willis, que tem que lidar com um grupo de terroristas alemães que invadem o edifício multifuncional onde havia uma festa e sequestram todos os convidados, com a intenção de roubar 640 milhões em ações. O longa era para ser uma continuação do filme Comando para Matar, com Arnold Schwarzenegger, que acabou recusando o papel. Foi oferecido também para Sylvester Stallone, Richard Gere, Harrison Ford, Bertie Reynolds, Clistice Wood. Todos se recusaram a atuar no filme. Então o papel foi oferecido para Bruce Willis. Na ocasião, Bruce ainda estava gravando o seriado A Gata e o Rato, de 1985 a 89, como foi dito antes, e teve que fazer jornada dupla para dar conta das filmagens. Quando fez o teste, Bruce misturou o carisma, esperteza e a malevolência sedutora que havia conquistado o público com seu personagem David Addison, em A Gata e o Rato. Era um novo galã que na era reguiana diferenciava do arqueótipo os fortões como Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, por exemplo. E esse novo estilo agradou Mac Tierney, que fez com que seu roteiro fosse reescrito exclusivamente para Bruce Willis. Willis então foi premiado pela 20th Century Fox com um pagamento de 5 milhões de dólares para o papel, o que causou um grande alarde em Hollywood, principalmente porque grandes atores renomados da época estavam recebendo o valor padrão, bem abaixo que Willis estava recebendo. O próprio presidente da MGM reclamou que 5 milhões desordenaria toda a indústria cinematográfica. O que não adiantou nada, e Willis foi contratado mesmo assim. O filme é baseado no livro de romance Nothing Lasts Forever, de 1979, que ao contrário do universo literário, o herói não se chama John McClane, mas sim John Lillian. Dura de Matar foi lançado em julho de 1988, contendo um orçamento de 28 milhões e arrecadando mais de 140 milhões nas bilheterias de todo o mundo. O filme também foi indicado a 4 Oscar como Melhor Som, Melhor Edição, Melhor Edição de Som e Melhor Efeitos Visuais. Além, claro, de ser eleito o melhor filme do ano pela Academia Japonesa de Cinema. E por causa desse sucesso, outros 5 títulos da franquia foram lançados posteriormente. No ano seguinte, ele atua no filme Drama e Guerra, Fantasmas da Guerra, do diretor Norma Jefferson. Na trama, ele interpreta Emmett Smith, um sobrevivente do Vietnã, que tenta esclarecer para sua sobrinha fatos e verdades sobre seu pai, que havia morrido no Vietnã, antes dela nascer. O filme teve um custo de 18 milhões de sua produção e arrecadou míseros 3 milhões e meio nas bilheterias, o que foi péssimo. Já Willis foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante. Quem não lembra do encantador bebê falante que conquistou o mundo nos anos 90? Reconheceu de quem é essa voz? Sim, ele próprio. Bruce Willis emprestou sua voz para o bebê Mikey no romance e comédia Olhe Quem Está Falando, da diretora Amy Hacklin e dos atores principais John Travolta e Kirstie Alley. O sucesso do filme foi tanto que, além de faturar 297 milhões de dólares, também rendeu outra sequência em 1990, com o título Olhe Quem Está Falando Também, onde Willis novamente esbanja carisma na voz do pequeno Mike. Em Duro de Matar 2, que foi lançado em julho de 1990, Willis encarna novamente no durão policial Joe McClane, que mais uma vez está no lugar errado e na hora errada. E agora terá que lidar com um grupo de terroristas que paralisaram o aeroporto na tentativa de resgatar um narcotraficante. Joe McChirney, que dirigiu o primeiro filme, não pôde retornar para essa nova sequência por estar ocupado na filmagem de A Caçado Outono Vermelho, com Sam Condrey. Então, ele foi substituído pelo diretor Henry Harlin. E apesar do investimento ser bem maior que do primeiro filme, cerca de 70 milhões de dólares, e arrecadar quase o dobro, cerca de 240 milhões, Duro de Matar 2 não fica à altura do seu antecessor. Mesmo que tenha ficado maior o escopo da ameaça e que Willis tenha mais espaço para suas gracinhas, essa continuação acabou ficando menos divertida. Ainda em 1990, Willis resolve se aventurar no seu primeiro filme de comédia, A Fogueira das Vaidades, ao lado de outros grandes nomes como Tom Hanks, Morgan Freeman, Kirsten Dusty, Milene Griffey, entre outros. Dirigido pelo grande cineasta Brian de Palme, o filme foi baseado no humor sarcástico do livro best-seller de Tom Wolfe, que traz uma visão cínica sobre Nova York dos anos 80. Contudo, o sucesso do livro não se repetiu nas telas e o filme teve um péssimo resultado, sendo indicado, inclusive, a cinco premiações Framboesa de Ouro, como Pior Filme, Pior Diretor, Pior Atriz, Milene Griffey, Pior Atriz Coadjuvante, Kim Cattrall e Pior Roteiro. Em 1991, Bruce Willis participa de outros quatro filmes, Pensamentos Mortais, Hudson Hawk, O Mundo a Seus Pés e O Último Boy's Coach. Em Pensamentos Mortais, Willis atua junto de sua esposa Demi Moore nesse trilho de suspense. Dessa vez, ele não é nenhum herói sarcástico, salvando reféns e apuros, mas sim um marido abusivo, drogado e infiel, que devido a sua morte misteriosa, sua esposa e sua amiga tornam-se suspeita de cometer o crime. Pensamentos Mortais teve um orçamento de 8 milhões de dólares e arrecadou 19 milhões em sua receita. O Triller ganhou duas indicações, o Chicago Films Critics Association Awards e o National Association of Film Critics. Bruce Willis novamente se aventura em outro filme de comédia chamado Hudson Hawk, O Falcão Está Solta, do diretor Michael Lehmann. E além de atuar como ator principal, Willis também coescreve o roteiro. Ele é um famoso ladrão que após sair da cadeia e tentar levar uma vida honesta, ele é chantageado para roubar três obras de Leonardo da Vinci. Teve um orçamento de 65 milhões, arrecadou apenas 17 milhões nos Estados Unidos, porém 80 milhões no resto do mundo. Já a sua recepção, o filme recebeu críticas negativas em geral, obtendo apenas 24% de aprovação na Rotten Tomatoes, com base em 30 comentários. Em último, Boy Scoti, que é outro filme de ação e comédia, o resultado comercial foi bem diferente. Teve uma receita de 114 milhões de dólares e um orçamento de apenas 43 milhões. Na trama, Willis é Joey Heilenberg, um ex-agente secreto que se junta a um ex-astro de futebol americano para investigar o assassinato de uma stripper. Já a produção de Ultimo Boy Scoti foi bastante complicada e tensa de ser produzida. Isso por causa das divergências de ideia com o diretor Tony Scott e outros integrantes do estúdio, como o produtor Joey Silver, o roteirista Shane Black e o protagonista principal, Bruce Willis. O estúdio queria o filme com mais ação com Willis, por causa do sucesso de Duro de Matar. Então, o roteiro sofria várias alterações, assim como algumas cenas eram refeitas. Bruce Willis e o produtor Joey Silver praticamente assumiram o comando da produção, silenciando o próprio diretor Tony Scott, o que ocasionou, infelizmente, uma grande inimizade entre eles. Em 1991, Bruce Willis e Demi Moore formam uma parceria com os astros Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone e uma rede de restaurantes chamada Planete Hollywood. São restaurantes temáticos baseados nos sucessos cinematográficos de Hollywood, com quadros, imagens e vários objetos utilizados em diversos filmes. O quarteto chegou a inaugurar mais de 100 restaurantes ao redor do mundo. Em 1992, atuou ao lado de Mary Streep e Goldie Hawn, na comédia satírica A Morte Lhe Cai Bem, do diretor Robert Zemeck. Bruce Willis é um famoso cirurgião plástico que trai a sua esposa para ficar com a amiga dela, porém, o futuro lhe reservaria desagradáveis surpresas. O filme foi um sucesso de bilheterias, arrecadando quase 150 milhões de dólares, além de desbancar Batman, O Retorno e Alien 3 ao ganhar o Oscar de Melhores Efeitos Visuais. Porém, recebeu avaliações mistas por parte da crítica especializada. Bruce faz uma pequena participação como ele próprio na comédia O Jogador. Depois, no ano seguinte, em 1993, ele atua na paródia Máquina Quase Mortífera. O filme é uma sátira a outros filmes da época, como Instinto Selvagem, O Silêncio dos Inocentes, Rambo, Dirty Harry, entre outros, claro. John McClane, tio duro de matar, não poderia ficar de fora, né? Em Zona de Perigo, Willis é Tom Herd, um detetive que se vê em uma busca desesperada para capturar um perigoso assassino em série, em Pittsburgh. O roteiro inicial do filme era mais sombrio e com um final diferente. Willis então interfere no roteiro e acaba implementando e reeditando novas imagens, com o objetivo de deixá-lo mais comercial. Inclusive, várias cenas de ação foram inspiradas no clássico filme Dirty Harry. Durante as filmagens, Bruce Willis quebrou o nariz em uma cena de luta. Mesmo assim, continuou atuando. O filme foi lançado em setembro de 93 e teve uma recepção até que modesta nas bilheterias, com um saldo de R$ 77 milhões. Já a crítica ficou dividida em relação ao filme. Alguns críticos elogiaram a atuação de Willis nas cenas de ação. Porém, outros criticaram o roteiro e o desenvolvimento dos personagens. A Cor da Noite, de 1994, do diretor Richard Rush, é um thriller de suspense e erótico em que quase tudo dá errado. Quase. Bruce Willis agora vive o drama de um psicólogo que, após ter seu amigo misteriosamente assassinado, ele mesmo decide investigar o crime e as suspeitas recaem sobre o grupo de seus despacientes. O filme foi péssimo nas bilheterias, lucrando apenas R$ 6,7 milhões. Um resultado bem abaixo do seu orçamento, que foi de R$ 40 milhões. A Cor da Noite também foi indicado a Framboesa de Ouro como o pior filme do ano, além de receber críticas negativas em seu lançamento. A Rotten Tomatoes, por exemplo, deu uma pontuação de 21% com base em 47 avaliações. CinemaScore deu uma nota C numa escala de AAF. A cena de sexo em que Bruce encontra a cena com a atriz Jenny Marsh só foi concedida por ele depois de muita existência do diretor Richard Rush, que prometeu a Bruce editar as cenas em que ele não aprovasse. Porém, a promessa não foi cumprida e Bruce ficou extremamente aborrecido, já que ele não estava nem um pouco interessado em fazer cenas de sexo no filme, ainda mais cenas em que dá pra ver a própria genital do ator. Nas palavras de Bruce, cenas assim são extremamente desconfortáveis e constrangedoras, e não há nada de sexo nisso, finalizou. Mas a revista Maxine escolheu o filme como tendo a melhor cena de sexo do cinema. Willis teve mais sucesso e até mesmo sorte de ter sido escolhido para o filme O Indomável, já que o gênero é de comédia dramatical, e o diretor Robert Benton inicialmente preferia o ator Nick Note no lugar de Willis. Porém, ele resolveu dar a chance a Willis por causa de sua grande reputação como astro de filmes de ação. O Indomável foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Globo de Ouro e Urso de Ouro. Porém, Willis não teve a mesma sorte nas várias cenas como O Anjo da Guarda, que tem como objetivo aconselhar um garoto que, insatisfeito com seus pais, resolve rodar o mundo em busca de uma nova família. Apesar de um elenco carregado de estrelas como Dan Aykroyd, Elijah Wood, Cat Bates, entre outros, O Anjo da Guarda foi um fracasso comercial e de críticas. Teve um orçamento de 40 milhões de dólares e uma receita de apenas 7 milhões. O filme também foi indicado a 6 framboesas de ouro nas categorias Pior Filme, Pior Ator Bruce Willis, Pior Diretor, Pior Roteiro, Pior Ator e Atriz Coadjuvantes, além de ser recebido por alguns críticos como O Pior Filme de Comédia Dramatical Aventura de Todos os Tempos. É, amigos, os críticos não perdoam. Foi então que o grande clássico de Quentin Tarantino, Pup Fiction, Tempo de Violência, acenderia o brilho novamente na carreira de Willis desde o fatídico Duro de Matar. Tarantino criou um filme que, além de se tornar um cult, também se tornaria o mais popular da história. E o segredo se dá pelo enredo cativante e personagens icônicos. Entre eles estão John Travolta, Samuel Jackson, Uma Truma, Christopher Walker, Tim Ross, Bruce Willis e o próprio Quentin Tarantino. Bruce Willis interpreta Butch Collidge, um boxeador que faz um acordo com o mafioso para perder uma luta em troca de dinheiro. Butch não cumpre o acordo e vence seu adversário, o que o coloca em uma tremenda enrascada. Bruce Willis não era a primeira opção na mente de Quentin Tarantino para interpretar Butch, e sim o ator Matt Dillon. Porém, Dillon demorou muito para dar uma resposta, então a produção procurou Sylvester Stallone para o papel, ele que já era conhecido pelo personagem de Rock Balboa e que foi um grande sucesso. Stallone recusou o papel e Willis acabou sendo escolhido. Pub Fiction estreou nos cinemas em outubro de 1994. A produção independente custou apenas 8 milhões e meio. Porém, nos 178 dias de exibição nos cinemas, quase seis meses, o filme arrecadou 100 milhões de dólares e o total arrecadado ultrapassa os 210 milhões. O sucesso de Pub Fiction agradou não só a crítica, como também foi indicado a várias premiações, como o Oscar de Melhor Roteiro Original, Globo de Ouro, BAFTA e Palma de Ouro no Festival de Cannes, onde o filme foi exibido. Come on! And action! Any emergencies down there? And cut! Good! Após o sucesso de Pub Fiction, Bruce Willis e Samuel L. Jackson atuam juntos novamente nesse terceiro longa-metragem, Duro de Matar 3, A Vingança. Dirigido novamente por John McTinner e roteirizado por Jonathan Hensley, Duro de Matar 3 traz Willis mais uma vez salvando o dia na pele do detetive John McClane, o homem comum em situações extremas. Dessa vez, o herói toca a vida em seu habitat natural. Separado da esposa e afastado da polícia, tem que lidar agora com o terrorista Simon Grubber, Jeremy Sion, que após explodir uma bomba em Nova York, ele desafia o próprio McClane a pará-lo, ameaçando a cidade com mais bombas. O McClane agora não está sozinho. Ele contará com a ajuda de Zeus, Samuel Jackson, para juntos deterem Simon. A escolha de Jackson para papel foi feita pelo próprio Willis, depois deles atuarem junto em Pub Fiction. Jackson afirmou ser um grande fã da franquia Duro de Matar, desde o lançamento do primeiro filme, e de ter ficado emocionado com o convite de Willis. O roteiro de Hensley originalmente era para ter sido para o terceiro filme Máquina Mortífera, e Zeus, interpretado por L. Jackson, deveria ser uma mulher. No entanto, a 20th Century Fox recusou vender os direitos do roteiro para o produtor Joel Silver, de Máquina Mortífera 3. Outro grande ator, que também foi escolhido para interpretar o vilão Simon, era Sam Connery. Mas ele recusou por achar o personagem violento demais. Então ficou para o ator Jeremy Irons. O filme foi lançado em maio de 1995, custou cerca de R$ 90 milhões em seu orçamento, e arrecadou cerca de R$ 366 milhões nas bilheterias mundiais, bem mais que os dois primeiros títulos. Foi indicado também ao melhor filme de ação pela Academy of Science Fiction Fantasy Horror Film, indicado a melhor cena de ação no MTV Awards. No mesmo ano, Bruce Willis fez uma participação especial no filme de comédia O Grande Hotel. O longa consiste em quatro histórias que se passam numa mesma noite de Réveillon, e todas elas dirigidas por um diretor diferente. Alison Anders, Alexander Rockwell, Robert Rodrigues e novamente Quentin Tarantino. Ainda em 1995, Willis fez muito sucesso no filme de suspense e ficção científica Os Doze Macacos, onde ele interpreta James Cole, um homem que é enviado de volta ao passado, com o objetivo de descobrir a cura e a origem de um vírus que está dizimando toda a humanidade. Dirigido por Terry Gilliam, Os Doze Macacos é baseado num curta-metragem de ficção científica francês, La Gitié, de 1962, do cineasta francês Chris Marker. Com um orçamento de R$ 29 milhões, aproximadamente, o filme faturou R$ 168 milhões. Também teve uma recepção bem calorosa por parte da crítica especializada. O consenso publicado pela Rotten Tomatoes, por exemplo, diz que Os Doze Macacos traz uma experiência eficaz e excêntrica. Além de várias indicações de prestígio, Bruce Willis levou a melhor ganhando o prêmio Satana Award como o melhor ator. Em 1996, Bruce atua no papel principal O Último Matador, do diretor Walter Hill, filme de ação baseado no filme japonês Yojimbo, Guarda Costas, do diretor Akira Kurosawa, de 1961. Mesmo Willis atuando na sua zona de conforto, como pistoleiro, policial, canastrão, tendo que lidar com gangsters de malfeitores, o filme não fez muito sucesso. Em 1996, Bruce Willis resolve dar vida ao seu apelido de infância Bruno, numa série de desenhos animados Bruno The Kid. A série foi criada pelo próprio ator e produzida pelo estúdio de desenho americano Filme Roman. Bruce também dublou o personagem principal, que é ele próprio. Bruno The Kid é um garoto de 11 anos, careca, com um pequeno topete, algo similar ao seu criador. A música tema também foi cantada por Bruce Willis. No mesmo ano, Bruce Willis foi contratado pela Activision para um jogo de videogame Apocalypse, de Playstation 1. O ator proporcionou sua imagem e sua voz ao personagem principal. Seu rosto foi mapeado utilizando cybervarredura e capturas de movimento. Lançado em maio de 1997, O Quinto Elemento, filme de ficção científica do diretor Luke Benson, Bruce agora é Corbin Dallas, um taxista que se vê envolvido em proteger O Quinto Elemento, Mila Jojovic, de Resident Evil, o único ser capaz de proteger a Terra de uma ameaça vinda de outra dimensão. O curioso é que o enredo desse filme começou a ser escrito por Luke Benson aos 16 anos de idade, quando ele estava cursando ensino médio, e a narrativa era para ser romântica. Sim, desde garoto, Benson já gostava de escrever histórias, antes mesmo de um dia pensar em ser diretor de cinemas. E somente 20 anos depois que ele foi terminar o roteiro do filme. E isso graças a dois filmes de sua autoria que lhe renderam uma boa grana, Nikita e O Profissional. Pois antes disso, os estúdios não tinham a confiança necessária para pôr as mãos no seu roteiro e levá-lo ao cinema. Inicialmente, Luke Benson queria Mel Gibson, Julia Roberts e o cantor Prince como protagonistas. Julia Roberts acabou sendo descartada, e Mel Gibson recusou o papel. Bruce Willis então se interessou pelo papel quando leu o roteiro. Mas Benson estava receoso em contratá-lo, pois sabia que Willis era um dos atores mais caros de Hollywood para se contratar, e ele não teria condições de bancar os seus honorários. Então eles fizeram acordo. Benson reduziria seu cachê, e Willis receberia o resto em partes das bilheterias após o filme ser lançado. Já Prince recusou interpretar Ruby Rodge por achar o look do personagem muito afeminado. Então o ator Chris Tucker pegou o papel em seu lugar. O quinto elemento foi um sucesso nas bilheterias, arrecadando mais de 263 milhões em sua receita. Já o orçamento foi de 90 milhões. Foi o filme europeu mais caro já feito na época, e também o filme francês mais bem sucedido financeiramente. Pelo menos até o Intocáveis, de 2011. Já sua recepção foi dividida por parte da crítica. Na Rotten Tomatoes teve uma aprovação de 71%. Já no Metal Critic teve uma pontuação mediana de 52 de 100, baseada em 22 avaliações profissionais. O filme também recebeu várias premiações, como César Ward, Prix Lemire, Satana Ward, Tela de Ouro e uma indicação ao Oscar. Bruce Willis fez duas participações em mais dois filmes de ação, que tiveram bons resultados. O Chacal, lançado em 97, classicamente o remake do primeiro filme O Dia do Chacal, de 1973, e Código para o Inferno, que foi lançado em junho de 1998. Que apesar de arrecadar 91 milhões nas bilheterias, Bruce acabou ganhando o prêmio framboesa de ouro como pior ator. É um asteroide, senhor. De que tamanho estamos falando? Do tamanho do Texas, senhor presidente. Que tipo de estrago você calcula? Estrago? Total, senhor. Nós chamamos de destruição global. É o fim da humanidade. Não importa onde ele caia, nada sobreviverá, nem uma bactéria. Meu Deus. Armageddon é outra grande produção que arrebentou nas bilheterias, se tornando um dos blockbusters mais bem lembrados da década de 90. Dirigido pelo talentosíssimo Michael Bay, de Transformers, os Bad Boys e Pearl Harbor, traz Willis novamente salvando a humanidade de um perigo iminente. E dessa vez ele contará com um elenco de peso como Ben Affleck, Liv Tyler, Michael Clarke, Owen Wilson, Steve Bassene, entre outros. Armageddon contou com cinco roteiristas que participaram da criação da história. Entre eles estão Jonathan Hesley, DJ Abrams, Tony Gilroy, Robert Tony e Paul Atanasio. Cada um contribuiu com algum segmento para o filme, como cenas de ação, comédia, romance. Inclusive, o romance entre AJ Frost e Grace Stamper só foi incluso na trama graças ao sucesso do filme Titanic, lançado em 97, que serviu de inspiração para o Armageddon. Bruce Willis e Ben Affleck, para se prepararem para o filme, tiveram que passar vários dias no Johnson Space Center, no Texas, para vivenciar o treinamento real dos astronautas da NASA. E, além disso, os dois também tiveram a permissão para entrar no tanque de flutuação neutra, onde os astronautas treinam para trabalhar em trajes espaciais. A equipe do filme também foi autorizada a fazer filmagens reais de lançamentos dos foguetes da NASA, no Kennedy Space Center, na Flórida. Apesar de ter um enredo que rivaliza com o impacto profundo, Armageddon é um filme que envelheceu bem. E alguns fatos que contribuem para isso, além dos atores, é a excelente equipe técnica de Bay, que fizeram um bom trabalho. A computação gráfica do final dos anos 90 se sustenta bem mais que alguns filmes dos dias de hoje. A trilha sonora, composta por Harry Gregson Williams e Trevor Rabin, também contribuíram para que o filme fosse mais memorável, principalmente com a canção I Don't Want To Miss The Think, do grupo musical Aerosmith, cantada pelo vocalista Steve Tyler. Inclusive, Tyler é pai da atriz Liv Tyler, para você que não sabia. Armageddon teve um orçamento de 140 milhões e arrecadou a incrível marca dos 553 milhões nas bilheterias. Foi o filme de maior bilheteria internacional de 98 e o segundo de maior bilheteria nos Estados Unidos daquele ano, ficando atrás apenas do resgate do soldado Ryan. Mas apesar do sucesso comercial e de público, os críticos... É, os críticos não viram com muito bons olhos o filme. Eles implicaram com quase tudo, principalmente com o ritmo dos cortes das edições feitas por Michael Bay. Roger Ebert afirma que o filme é um ataque aos olhos, ouvidos e ao cérebro num senso comum e o desejo humano de se divertir. Em sua revisão, ele inclui Armageddon na sua lista de filmes mais odiados. Tivemos que fazer todo o filme em 16 semanas. Foi muito difícil. Isso não é justo para o filme. Gostaria de refazer todo o terceiro ato se pudesse, mas o estúdio levou o filme para longe de nós. Foi terrível. Meu supervisor de efeitos visuais teve um colapso nervoso, então eu tive que ser o responsável. Mas o filme ficou bom. Armageddon teve quatro indicações ao Oscar. Melhor som, melhores efeitos especiais, efeitos sonoros e melhor canção original I Don't Want To Miss That Thing, de Aerosmith. Michael Bay ganhou o prêmio Satana Award como o melhor diretor. Já Bruce Willis, infelizmente, ganhou o prêmio Framboesa de Ouro como o pior ator. Nova York, sitiada do diretor Edward Zwick, teve uma boa bilheteria, mas não chamou muita atenção, nem do público e nem da crítica. Willis é um general do exército americano que se junta a um agente do FBI, Anthony Hubbard, Denzel Washington, para juntos tentarem deter um grupo de terroristas que estão espalhando bombas em diversos locais de Nova York. Bruce também ganhou o prêmio Framboesa de Ouro como o pior ator. Oh, meu Deus! Outro filme de comédia que não foi bem recebido pela crítica, nem pelo público, e muito menos nas bilheterias, é A Beira da Loucura, de Alan Rudolph. Na trama, Willis é Dwyne Hoover, um vendedor de carros que após ler um livro de K. Gorktruth, acaba entrando em um colapso nervoso, tentando até cometer suicídio diariamente. Embora o filme tenha sido indicado a um prêmio no Festival de Cinema de Berlim, acabou arrecadando apenas 178 mil dólares, contra um orçamento de 12 milhões. O resultado foi tão ruim que foi retirado dos cinemas antes mesmo de ser lançado em grande escala. Parece que a filmografia do nosso querido Bruce Willis é uma verdadeira montanha-russa, de altos e baixos, não é mesmo? Eu digo isso, pois, depois desses resultados indesejados, ele daria a volta por cima no seu próximo thriller de terror, O Seu Sentido, do diretor indiano M. Night Shyamalan, ele que deixou sua marca nesse filme como sua primeira grande obra. Shyamalan faz o telespectador mergulhar em um mundo de suspense sobrenatural, e com uma grande reviravolta em seu final surpreendente. Ele dirige e escreve o roteiro. Inclusive, ele escreveu o roteiro, já com Bruce Willis em mente, para o papel. Já a escolha do pequeno Harley Osment deu-se pela simpatia do garoto. Quando Shyamalan perguntou a Osment se ele havia lido a parte da fala dele, ao que o garoto responde, sim, li três vezes. Shyamalan ficou surpreso e perguntou novamente, você leu sua parte três vezes? Ao que Osment responde, não, eu li o roteiro todo três vezes. Em algumas sequências em que Bruce faz algumas anotações, ele escreve com a mão direita, embora o ator seja canhoto. Ele precisou aprender a escrever com a mão direita, para o público não perceber que seu personagem não usava mais a aliança de casamento. O Seu Sentido foi lançado em outubro de 1999. Teve um orçamento de 40 milhões de dólares e arrecadou mais de 670 milhões nas bilheterias. Nos Estados Unidos, liderou o topo de público durante seis semanas, sendo ainda a segunda maior bilheteria daquele ano, ficando atrás apenas de Star Wars Ameaça Fantasma, considerado um dos filmes com o maior plot twist da história do cinema. Inclusive a frase, eu vejo gente morta o tempo todo, segue sendo ecoada até hoje como homenagens pelos fãs ou memes como referência. O Seu Sentido também foi indicado ao Oscar em seis categorias. Melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original, melhor ator coadjuvante Osment, melhor atriz coadjuvante Colette e melhor montagem. O filme foi calorosamente recebido pelos críticos, sendo considerado como o melhor filme de 1999. Recebeu um certificado fresco pela Rotten Tomatoes e marcou uma pontuação de 85% com base em 150 críticos. Ainda em 99, ele interpretou o Dr. Nickel na série de comédia dramática Ali McBeal. Ele é um terapeuta que atende Ali. Já o carisma de Willis e a beleza de Michelle Pfeiffer em A História de Nós Dois não foi lá das melhores. Além de ir mal nas bilheterias arrecadando 58 milhões perto de um orçamento de 50 milhões, também não foi bem recebido pelos críticos. Eles detestaram a performance do casal, alegando uma atuação superficial e previsível. No início do ano 2000, Bruce estrela na divertida comédia criminal Meu Vizinho Mafioso, de Jonathan Lynn. Na trama, ele interpreta Jimmy Atulipa Todeski, um assassino profissional que mudou-se para o Canadá a fim de esconder-se de mafiosos que querem matá-lo. Sua tranquilidade acaba quando seu vizinho Oz, Matt Perry, descobre a sua verdadeira identidade. Aqui, Willis reencontra o seu lado comediante, astuto, cínico e debochado que outrora cativou o grande público com o sucesso de Joe McClane em Duro de Matar. O falso sorriso oferecido ao personagem de Perry nessa cena é um exemplo disso. Uma curiosidade, na cena em que as três meninas correm pela barraca de flores onde estão Tulipa e Nick, são as três filhas de Bruce Willis. Meu Vizinho Mafioso teve um orçamento de 41 milhões e arrecadou mais de 106 milhões nas bilheterias. O filme foi um sucesso em seu lançamento. Nos Estados Unidos, permaneceu por várias semanas em primeiro lugar nas bilheterias. No mesmo ano, ele fez uma curta participação no seriado de TV Frientes, no episódio 21 da sexta temporada. O seu personagem era Paul Stevens, o pai da namorada que era a Luna de Ross. Outro fato curioso é a própria participação de Willis em Frientes. Tudo começou por causa de uma aposta. Sim, o que eu não comentei antes no filme, Meu Vizinho Mafioso, é que Bruce Willis e o ator Matt Perry fizeram uma aposta com relação ao resultado do filme. Perry estava confiante que o filme ficaria no topo das bilheterias quando fosse lançado. Já Willis, por algum motivo, não estava tão otimista assim. Então eles fizeram uma aposta. E quem perdesse, teria que fazer uma participação gratuita em Frientes. E obviamente Willis perdeu e aceitou participar do programa. Inclusive ele rendeu até o Emmy. E depois de 13 anos de casados e no auge de suas carreiras, Bruce Willis e Demi Moore anunciaram no ano 2000 o fim de seu casamento. E ao contrário que se imaginava, não era tudo tão mágico assim. A difícil conciliação entre o trabalho e cuidar da família foi um dos fatores que contribuíram para que a união do cônjuge gradativamente chegasse ao fim. Em sua autobiografia, intitulada Livro Aberto, A Minha História, Demi Moore relata de como Bruce Willis queria impedi-la de trabalhar quando ela estava no auge da carreira. Ele queria que a atriz ficasse em casa e fosse mãe em tempo integral, enquanto ele trabalhava. Demi diz que era atormentada. Ele era controlador. Era rebelde, afirma. E a incerteza da fidelidade por parte de Willis também complicava a situação, ainda mais depois que surgiram rumores de um possível envolvimento entre ele e a atriz Livre e Tyler na filmagem de Armargedon. Por fim, Bruce e Demi se separaram em janeiro de 98 e no ano 2000 assinaram o divórcio. Os dois mantiveram a amizade. Inclusive, Willis participou do casamento de Moore e seu novo cônjuge, Aston Kutcher. Em entrevista, ele afirma que sempre amou Demi e que nunca conseguiu entender os reais motivos que levaram o término do casamento. E depois de longos anos de solteiro, o nosso astro conhece a modelo Emma Heming. Em 2009, os dois casaram. O casamento contou com a participação também de Demi Moore e Aston Kutcher. E o romance ganhou novos capítulos quando Emma e Bruce tornaram-se pais de duas filhas, Evelyn e Mabel. Em Duas Vidas, que foi produzido pela Walt Disney e lançado em outubro do ano 2000, Willis é Russ, um homem adulto e bem-sucedido que tem a sua vida virada de cabeça para baixo quando ele conhece Rusty, Spencer Breslin, um garoto de oito anos que ele descobre ser ele mesmo. E ao se rever como criança, ele encara as lembranças de um passado que ele lutou tanto para esquecer. O filme teve um sucesso considerável nas bilheterias, 110 milhões de dólares. Porém, recebeu críticas divididas pelos críticos. Na Rotten Tomatoes, teve uma aprovação de 49% com base em 97 comentários. E no Metal Critic, teve uma avaliação de 45%. Para Roger Ebbett, de Chicago Sun Times, que deu uma crítica positiva, Duas Vidas é caloroso, eficaz em sua parábola. É um filme doce e envolvente de forma inesperada. Bruce Willis, identificado nos filmes de ação, também se mostra dotado nas áreas de comédia e compaixão. Este é um filme doce e Willis empresta credibilidade apenas por estar nele. Duas Vidas foi nomeado para um Saturn Award, mas ganhou o prêmio Young Artista Award. Outro filme que teve forte aclamação foi Corpo Fechado, do diretor M. Night Shyamalan. Lançado em novembro do ano 2000, traz Willis novamente ao lado de Samuel Jackson, neste trilho de suspense, onde Willis interpreta David Dunn, o único sobrevivente a sair ileso de um acidente de trem. Ele conhece Elijah Price, Samuel Jackson, um deficiente físico que tenta convencê-lo de que ele é um super-herói como das histórias em quadrinhos. Teve um orçamento de R$ 75 milhões e arrecadou um total de R$ 248 milhões em sua receita. Além do sucesso comercial, o filme recebeu críticas positivas. E os elogios se baseiam na performance, na estética, no peso emocional que a história carrega e também na trilha sonora de James Newton Howard. A desconstrução do gênero de super-heróis fez com que o filme ganhasse uma forte fanpage. Muitos consideram como o segundo melhor filme de Shyamalan, ficando atrás apenas de o seu sentido, é claro. Não era a intenção de Shyamalan em fazer O Corpo Fechado uma trilogia, mas anos depois, por causa das vendas bem-sucedidas em DVDs, Shyamalan resolveu dar continuidade ao filme. Em 2016, foi lançado o filme chamado Fragmentado. Willis, dessa vez, faz uma pequena aparição como David Dunn. E, por causa do sucesso de bilheterias que Fragmentado fez, teve uma terceira sequência em 2019, com o título Vidro. E no filme, Willis retorna com seu personagem David Dunn, dessa vez numa perseguição implacável contra um psicopata que se transforma numa criatura conhecida como a besta. Apesar do sucesso financeiro, Vidro acaba se tornando o filme mais fraco dos dois títulos anteriores. A comédia dramática Vida Bandida, de Harley Payton, foi outro fracasso de bilheterias, arrecadando 67 milhões contra um orçamento de 75 milhões. Willis é Joy Blake, um bandido que, após deixar a prisão junto com seu colega Terry, Billy Thornton, resolvem inovar na profissão de ladrões, com táticas eficientes, sem violência, tiros ou imprevistos, tornando-se até ladrões celebridades, com direito à legião de fãs por causa de seus roubos perfeitos. O filme teve uma classificação mediana de aprovação na Rotten Tomatoes e no Metal Critic, além de receber duas indicações ao Globo de Ouro. O ataque terrorista às Torres Gêmeas em Nova Iorque, no dia 11 de setembro, sem sombra de dúvidas, foi o dia mais sombrio para os Estados Unidos, e muitos artistas de Hollywood queriam, de alguma forma, contribuir contra o terrorismo. Bruce Willis chegou a oferecer duas recompensas no valor de um milhão de dólares para quem capturasse Osama Bin Laden e o ditador Saddam Hussein. Ele chegou a oferecer a recompensa aos militares das forças armadas, mas não pôde, porque os militares dos Estados Unidos não podem receber recompensas pelos seus trabalhos. Então Willis ofereceu a recompensa para qualquer civil que entregasse o paradeiro tanto de Bin Laden quanto de Saddam Hussein. Lançado em 2002, Guerra de Hart, apesar de ter uma boa premissa, foi outro filme pouco expressivo de Willis. Dirigido por Gregory Hobbs, de Duas Faces de um Crime e Possuídos, Na trama, Willis é William McNamara, um coronel de um campo de concentração nazista que vive uma guerra fora dos frontes, e seus maiores inimigos estão dentro do sistema na qual ele foi inserido. Guerra de Hart teve um péssimo retorno financeiro, cerca de apenas 33 milhões, porém teve uma recepção mista por parte da crítica especializada. Depois de fazer uma participação no filme familiar O Grande Campeão, em 2003, Bruce Willis atua novamente em outro filme de guerra, Lágrimas do Sol. Aqui ele retorna com sua versão de militar durão na qual ele havia interpretado em Guerra de Hart. Ele agora é a Carl Walters, um tenente da Marinha dos Estados Unidos que durante uma missão de resgate na Nigéria, ele vê seu lado de herói aflorar quando tem que decidir e ignorar ordens expressas para ajudar civis refugiados. Mesmo tendo a mesma premissa de Falcão Negro em perigo, na qual fez muito sucesso, Lágrimas do Sol não empolgou o público. E além de receber uma receita morna em sua bilheteria, o filme ganhou uma pontuação abaixo da média nas avaliações da crítica especializada. Até 2004, Bruce Willis fez duas participações especiais em mais dois filmes de comédia, As Panteras e Detonando e Doze Homens e Outro Segredo. Em As Panteras, ele atua novamente ao lado de Demi Moore como ministro da Justiça William Rose Bailey. Já em Doze Homens e Outro Segredo, ele interpreta a si mesmo com seu jeito extrovertido, sarcástico e um humor negro que sempre cativou o público. Em 2005, Willis atua no thriller de ação policial Refém, do diretor florentino Emilio Ciri. Ele interpreta um policial de nome Jeff Taylor, que pede demissão após uma de suas negociações para libertar reféns acaba mal sucedida. Sua performance convence e ele ganha duas indicações, Golden Trail Awards e Taurus Awards. Porém, nas bilheterias, Refém lucrou apenas 77 milhões de dólares, se comparado ao seu orçamento, que foi de 75 milhões. Já sua recepção teve uma avaliação mista por parte da crítica especializada. No mesmo ano, Bruce Willis atua em outro filme de ação policial, Sin City, A Cidade do Pecado, dos diretores Robert Rodrigues, Frank Miller e Quentin Tarantino. O filme é baseado em uma série de HQs Sin City, criadas por Frank Miller em 1991. Inclusive, foi rodado em preto e branco em referência aos gráficos novel de Frank Miller. Era uma adaptação bem diferente de tudo que já foi visto na indústria cinematográfica. E para obter tal requinte estilístico, Rodrigues rodou toda a produção com fundo verde, chroma key, o que mais tarde foram substituídas por preto e branco. A história traz Bruce Willis como John Harrigan, um detetive durão que tenta a todo custo proteger uma garotinha de 11 anos de um maníaco. O filme teve um orçamento de 40 milhões e arrecadou 158 milhões em sua receita. Sin City também teve uma recepção bastante favorável pela crítica. No Metal Critic, alcançou uma pontuação de até 74% e uma nota de 7,8% pelas votações dos usuários do site. Além de receber uma premiação do Grand Prix do Festival de Cinema de Cannes, em 2005. O filme teve uma sequência em 2014, com o título Sin City 2 – A Dama Fatal, mas não teve o mesmo sucesso do primeiro filme. Alpha Dog, do diretor Nick Cassavetes, é um filme de drama policial baseado em uma história real do traficante de drogas Jesse James Hollywood, um fugitivo americano do FBI que foi capturado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2005. Ele foi responsável pelo sequestro e assassinato do adolescente Nikolás Markovits. Bruce Willis desempenha o papel do pai do protagonista principal e fornecedor de drogas que o filho trafica. Cassavetes procura mostrar o realismo de uma juventude multifacetada que, independente de sua classe social ou educacional, são propagadas muito além do substantivo perdidas, onde não se diferencia mais o que é certo ou errado. E valores ocos e irracionais são amplamente disseminados por mídia, entretenimento e publicidade. E Alpha Dog é um bom catalisador para a reflexão de limites na educação dos jovens de hoje. O filme foi lançado no verão de 2006, arrecadou 32 milhões de dólares e teve uma recepção mista por parte da crítica especializada. E a comida? Como vai ser? Isso é fácil! Eu sei onde tem comida. Do outro lado dessa cerca viva. Outra participação inusitada de Willis foi no desenho animado O Sem Floresta. Ele participou da dublagem do personagem principal, R.J., um guaxinim que tem sua vida transformada após topar com o urso numa caverna. O Sem Florestas conquistou o público de todas as idades e foi um sucesso de bilheterias, arrecadando 336 milhões em sua receita. E além de ser bem recebido pela crítica, alcançando uma pontuação de 75% de aprovação na Rota e Tomates, Willis recebeu a indicação ao prêmio Kids' Choice Awards na categoria Voice from a Nightmare Movie. Papéis de policiais ou detetives parecem perseguir o nosso astro Bruce Willis, mas o público gosta. E uma prova disso é no filme 16 quadras de Richard Donner. Willis, mais uma vez, convence o público na pele do policial Jack Mosley, que se vê dividido entre a razão e a emoção quando em uma simples condução de um prisioneiro da cadeia para testemunhar o tribunal, numa distância de 16 quadras, acaba sendo o pior dia de trabalho de sua vida. O filme teve um orçamento de 55 milhões e arrecadou 65 milhões e meio em sua receita. Já os críticos elogiaram a performance de Willis. Peter Travel, da revista Rony Stones, deu ao filme 2,5 de 4 estrelas e chamou Willis e Moss de uma equipe fantástica. Roger Ebert, do Chicago Sun Times, deu 3 de 4 estrelas e também elogiou o ator. Jack pode ser de meia-idade, pode estar cansado, pode estar careca ou pode estar bêbado, mas se for interpretado por Bruce Willis, você não vai querer apostar contra ele, finalizou. Em novembro de 2006, Willis participou do drama Nação Fast Food, uma rede de corrupção, do diretor Richard Linklater. O filme é baseado no livro homônimo de não-ficção de Eric Schlosser. A trama retrata os bastidores das indústrias alimentícias, como fast foods especificamente, com o intuito de alertar a sociedade para o lado obscuro por trás das comidas industrializadas nos Estados Unidos. Como as grandes corporações engolem as massas, subjugando-as em seu sistema de funcionamento. E nesse meio conhecemos imigrantes legais, empresários, balconistas, chapeiros, etc. Pequenas engrenagens de uma máquina, cujo único objetivo é o maior lucro possível. Outra grande participação de Bruce Willis foi no filme de drama suspense policial, Checkmate, de Paul McGeegan, que foi lançado também em 2006, contando com grandes nomes como Josh Hartnett, Lucy Liu, Morgan Freeman, Ben Kingsley e Stanley Tucci. Bruce Willis é um perigoso assassino profissional apelidado de Mr. Goodcat, que por algum motivo odeia Slevin, protagonista principal, e passa a segui-lo. Com um orçamento de 27 milhões de dólares, Checkmate arrecadou 55 milhões nas bilheterias. Já para os críticos, o filme teve uma avaliação mista. Para Rotten Tomatoes, o filme tenta inteligentemente se igualar a pub fiction, mas sucumbe ao enredo complicado, personagens excessivamente estilizados e cenografia vertiginosa. No Metal Critic, teve uma pontuação de 53 de 100, com base em 36 avaliações da imprensa anexadas no site. No mesmo ano, Bruce Willis participa de mais um programa de TV chamado Death Seven Show, de volta aos anos 70. Ele participou no episódio da oitava temporada, Miss Fire, como Vic, um desprezível chefe de segurança de um clube de playboys em Chicago, que finalmente oferece emprego para o personagem Kelso. Ainda em 2006, Bruce Willis foi imortalizado na calçada de Hollywood, uma realização que ele classificou de um velho desejo. Costumava vir e olhar essas estrelas e nunca conseguia imaginar o que se deveria fazer para consegui-la, finalizou Willis, após ver a sua estrela de número 2321 brilhar na famosa calçada. O início de 2007 não começou muito bem para o nosso ator. Ele atuou em dois filmes que foram mal sucedidos, Planeta Terror, filme de ação, ficção científica e terror, dirigido e escrito por Robert Rodrigues, e A Estranha Perfeita, thriller de mistério e suspense do diretor James Foley e roteirizado por Todd Kamarnick. Baseado em uma história de John Boquencamp, Nancy Drew, e O Mistério de Hollywood, filme de aventura, dirigido por Andrew Fleming, que também participou do roteiro, junto de Tiffany Paulsen e Mildred Rich Benson. Bruce mais uma vez interpreta a si mesmo como um personagem de nome Bruce. O filme tem Emma Roberts como estrela principal, interpretando Nancy Drew. A trama é vagamente baseada na série de mistério de mesmo nome, Nancy Drew. Teve um orçamento de 20 milhões de dólares e arrecadou 30 milhões em sua receita. I'll take it from here. He's coming around. E depois de 12 anos de intervalo desde o terceiro filme, Duro de Matar, A Vingança, finalmente Bruce Willis volta a reinterpretar John McClane em seu personagem mais famoso e querido pelo público, Duro de Matar 4.0. A razão pela qual essa quadra sequência não ter sido produzida anteriormente se deu graças ao fatídico acontecimento dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. O projeto ficou engavetado apenas para ser retomado alguns anos depois. E quando foi retomado, o título do filme nos Estados Unidos foi mudado para Live Free or Die Hard, o que significa Viva Livre ou Morro Atentanto. O roteiro é baseado em um artigo Wired, uma revista americana, onde o vilão é um gênio digital com todas as suas parafernálias. Na trama, John McClane é o herói analógico em um mundo digital que precisa proteger um hacker chamado Matthew Farrell, Justin Long, que com sua ajuda, juntos, podem salvar os Estados Unidos de um ataque terrorista cibernético. O filme, dessa vez, não poupou nas variações de efeitos visuais na sequência de ação geradas por computador. E por conter linguagem própria e violência na maior parte, a Motion Pictures Association of America classificou o filme como PG-13, mas na versão original disponibilizada em DVD não foi censurada. Bruce Willis acabou se ferindo no rosto na cena de luta quando ele foi chutado acima do olho direito por uma dublê da atriz Maggie Key que estava usando o salto alto. O corte foi tão profundo no superfílio de Bruce que era possível enxergar o osso de sua face. Bruce Willis, para descontrair, descreveu o incidente como nenhum grande problema, porém, ele teve que ser hospitalizado e recebeu sete pontos em sua sobrancelha. Duro de Matar 4.0 foi lançado em junho de 2007, tendo como diretor Len Wiseman. Teve um orçamento de 110 milhões e acabou arrecadando 388 milhões nas bilheterias de todo o mundo. Foi o filme de maior bilheteria de toda a série Duro de Matar. E além de ganhar uma recepção positiva por parte da crítica especializada, como 81% de aprovação, com base em 205 avaliações no Rotary Tomatoes, o filme também recebeu uma indicação de melhor filme de ação pela Academy of Science Fiction Fantasy Horror Filmes. Em 2008, Bruce Willis atua em apenas dois filmes de comédia, Fora de Controle e Provas e Trapaças. Em Fora de Controle, do diretor Barry Levinson, Willis mais uma vez interpreta a si mesmo nessa comédia dramatical. Ele pode impressionar o público com seus excessivos ataques de raiva com coisas banais, como cortar a barba, por exemplo. Mas se vai convencer, é outra história. E Provas e Trapaças, onde ele interpreta Kirkpatrick, um diretor de uma escola que tem seu escritório invadido e exames de admissão são roubados, ocasionando um grande mistério e um desfecho surpreendente. Apesar de Willis roubar a cena como um dos atores principais, Provas e Trapaças teve um péssimo resultado nas bilheterias, lucrando apenas 6 milhões de dólares, praticamente a metade do seu orçamento, que foi de 11 milhões e meio. Já sua recepção teve uma avaliação mista por parte da crítica especializada. Cada vez mais afastado das telonas, em 2009, Willis fez apenas um filme chamado Substitutos, filme de ficção científica baseado em histórias em quadrinhos de mesmo nome, que foi lançado entre os anos 2005 e 2006, cuja história se passa num futuro não muito distante, 2054. Ele atua como ator principal na pele do agente do FBI, Tom Grieger, que vive em um mundo onde as pessoas são substituídas por robôs humanoides, livrando-se da violência e vivendo a comodidade da nova era. A despersonificação de Bruce Willis começa a ficar cada vez mais evidente e estabelecida. Jaquetas de couro começam a ser substituídas no lugar de sua clássica regata branca, assim como sua careca também parece ter se tornado a sua nova marca. Uma mudança de característica que gradativamente foi acontecendo nos últimos anos e imperceptível não só para o público, mas como para o próprio Willis. Dirigido por Jonathan Moston, Substitutos teve um orçamento de 80 milhões e arrecadou 122 milhões e 400 mil em sua receita. Já para os críticos, o filme teve uma recepção mista. Outro filme que teve um resultado desfavorável na carreira de Bruce Willis é Tiras em Apuros, filme de comédia e ação policial dirigido por Kevin Smith e escrito pelos irmãos Mark e Bob Cullen. Willis atua junto de Trace Morgan, dois parceiros de longa data na polícia no rastro de um cartão de beisebol que foi roubado. O objeto era a sua única esperança para apagar o casamento de sua filha. Lançado em fevereiro de 2010, Tiras em Apuros não foi muito bem na visão do público e nem da crítica, que se mostrou dividida. Para alguns críticos, o filme usa e abusa de todos os clichês possíveis, piadas sem graças e reutilização de ideias manjadas. E juntando ao fracasso na receita de seu lançamento, que foi de apenas 53 milhões de dólares, o diretor Kevin Smith desabafa em público a sua indignação que foi trabalhar com Bruce Willis. Ele afirmou que trabalhar com Willis foi uma das coisas que mais o quebrou em sua carreira, chamando ele de preguiçoso e que não gosta de fazer filmes. Na festa de encerramento das filmagens do filme, Kevin Smith não fez questão de convidar Willis. E em seu discurso de agradecimento, ele dispara duras palavras contra o ator. Quero agradecer a todos por trabalharem no filme, exceto Bruce Willis, que é um puro de um bó. Finalizou. Em uma participação no podcast WTF, Smith disse que não teve nenhuma ajuda de Willis ao longo da produção do filme. E as discussões com o Astro foram tantas que mais tarde em seu livro, ele dedicou um capítulo inteiro sobre os bastidores do longa, descrevendo Willis como alguém que abriga algum tipo de escuridão dentro de si. Tiras em apuros poderia ter sido uma grande experiência se não fosse pelo fato de que eu conheci a verdadeira escuridão em Bruce Willis, dispare Smith em seu livro. Bom, futuramente Kevin Smith viria a se arrepender de suas duras declarações. Veremos mais adiante. Outro papel de grande destaque foi sua participação no filme Os Mercenários de Sylvester Stallone. Willis, Stallone, Schwarzenegger e grande elenco detonam geral nesse longa de ação Aventura e Suspense. Willis atua agora como o Senhor Igreja, um agente da CIA que envia os mercenários em uma missão no país sul-americano de Vilena e o objetivo de ter um ditador brutal em seu governo. Inicialmente, o papel de Senhor Igreja foi oferecido para o ator Arnold Schwarzenegger, mas Stallone logo mudou de ideia e achou melhor que Arnold ficasse com o papel de Trent. Ele ofereceu o papel também para o ator Kurt Russell de Tanguy Cash com quem já trabalhou no passado, porém Russell recusou o trabalho em conjunto. Depois de meses procurando um nome para o protagonista da igreja, Stallone ofereceu para Bruce Willis, que na ocasião estava ocupado na filmagem de tiras em apuros. Willis acabou aceitando o papel com o fato de que ele iria contracenar em apenas uma cena com Stallone Schwarzenegger. Bruce Willis recebeu 500 mil dólares pelo papel. Lançado em agosto de 2010, Os Mercenários foi um grande sucesso de bilheterias, tendo um orçamento de 80 milhões de dólares e arrecadando mais de 274 milhões de sua receita. Ainda em 2010, ele atua como ator principal em Red, Aposentados e Perigosos, um filme de ação e comédia baseado na série de quadrinhos do mesmo nome e publicada pela DC Comics. Na trama, ele interpreta Frank Moses, um ex-agente da CIA que após sobreviver a uma tentativa de assassinato de um matador de aluguel, ele decide se unir a seus antigos companheiros de equipe para garantir a segurança de sua família. Dirigido por Robert Schrank, Red acabou tendo um resultado considerável, tanto comercial quanto para a crítica. Em sua receita, lucrou cerca de 199 milhões de dólares. Já o seu orçamento foi de 58 milhões. A crítica deu uma resposta positiva para o filme. No Rotten Tomatoes, teve uma aprovação de 72% e no Metal Critic, uma classificação média de 6,4 de 10. Just Schenck, de Variette, afirmou que Red é uma divertida alcaparra ágil sobre uma equipe de envelhecida de veteranos da CIA rudimente forçados a sair da aposentadoria. John Defford, do Hollywood Reporter, afirmou, embora feito sob medida para os fãs do gênero, beneficia de sabores de humor e de romance que mantém o seu apelo de ser fanboy only. Red também foi indicada a vários prêmios como o Globo de Ouro de Melhor Filme Musical e Comédia, Cellar Award, Cellar na Award, entre outros. A ficção de ação policial sem lei, lançada em 2011, foi outro filme que infelizmente derrapou nas bilheterias. Dirigido por Mike Gutter, de O Livro de Eli, traz Willis como ator principal ao lado de Fifth Sense, Ryan Phillips e Grande Elenco. A produção do filme custou 12 milhões e arrecadou pouco mais de 2 milhões em sua receita. Catch.44, do diretor Aaron Harvey, também foi mal sucedido. Willis atua como um chefão do crime responsável por arquitetar todos os eventos da trama. Com um orçamento de 10 milhões e meio, o filme lucrou apenas 291 mil e 740 dólares. Neil Gensling, do New York Times, deu ao filme 2 de 5 estrelas e ainda acrescentou um conto de drogas com atores de primeira linha tentando se divertir com um roteiro de força média. Às vezes eles conseguem, mas não o suficiente para levar o filme para o território pub fiction, finalizou. Ainda em 2011, Willis, junto de Kobe Bryant, Danny Treasure e Kanye West, assinam um contrato para estrelar e uma propaganda com o título Black Mamba. Willis interpreta Mr. Suave. O curta-metragem fez parte de uma campanha promocional da Nike. Se 2011 não foi um ano de bons rendimentos, 2012 viria a ser mais produtivo, mas não muito promissor. Lançado em maio de 2012, Moonrise Kingdom, filme de comédia romântica do diretor Wes Anderson, foi muito aclamado pelo público e pela crítica, apesar de não ter lucrado tanto assim em sua receita, 68 milhões de dólares, se comparado ao seu orçamento, que foi de apenas 16 milhões. Willis interpreta o Capitão Sharp, o responsável pela procura dos personagens principais que desapareceram. No Rotten Tomatoes, Moonrise Kingdom teve uma aprovação de 93% das 270 resenhas dos críticos. Em seu consenso, o site diz caloroso, caprichoso e comovente. Moonrise Kingdom, imaculadamente enquadrado e lindamente atuado. Apresenta o diretor e roteirista Wes Anderson em seu melhor idiosincrático. A sua participação na segunda sequência em Os Mercenários 2 foi maior que a do primeiro filme. Assim também como a do ator Arnold Schwarzenegger. E se no filme anterior os vilões levaram a pior sem a ação direta dessas duas lendas, imagine agora juntando Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Stallone, Chuck Norris, Dolph Lundgren, a geração identista e outros mais recentes, dividindo a tela contra os malfeitores. É óbvio que não sobraria um para contar a história. O filme também conta com outra lenda dos anos 80, Jean-Claude Van Damme. Ele atua como Jean Villen, o antagonista principal do filme. Dirigido por Simon West, Os Mercenários 2 custou 100 milhões de dólares em sua produção. Mas a carga explosiva desse encontro de Titãs fez com que o público mais saudosista compensasse a sua satisfação nas bilheterias com um resultado de 315 milhões de dólares. Os críticos deram uma avaliação mista. No Rotary Tomatoes, teve uma aprovação de 67%, com base em 134 comentários. Em seu consenso, eles avaliaram o filme como tenso, violento e apropriadamente autodepreciativo. Essa segunda sequência oferece aos fãs de ação clássica tudo o que eles podem ter de um tiro para o alto repleto de estrelas para o melhor, tanto para o pior. Na terceira sequência, Bruce Willis foi substituído por Harrison Ford e o motivo seria uma divergência de salário com Sylvester Stallone, diretor do filme. Willis pediu um milhão de dólares por cada dia de trabalho, o que deixou Stallone indignado. A ganância e a preguiça é uma fórmula que inevitavelmente leva ao colapso de uma carreira, finalizou. O filme de ação e suspense Fuga Implacável do diretor Mabrouk Elmlecrie, Willis é martichal, um conselheiro do governo dos Estados Unidos que mantém uma relação conturbada com seu filho, que é dono de uma consultoria. O filme não agradou nem o público e nem a crítica. Já Looper, Assassino do Futuro, filme de ação e ficção científica do diretor Ryan Johnson, viria a ser um filme totalmente diferente e com resultados expressivamente positivos. Bruce Willis estrela como o velho Joey ao lado de Joseph Gordon-Levich, que interpreta o personagem de Willis na juventude. Ele é um assassino que mata pessoas enviadas do futuro através de uma máquina do tempo. Apesar da semelhança, Joseph Gordon-Levich teve que passar três horas todos os dias modificando seu rosto com próteses e maquiagem para ficar parecido com Bruce Willis. O filme faturou 176 milhões nas bilheterias. Já o orçamento foi de 30 milhões. Looper também foi muito bem avaliado pela crítica. No Rotten Tomatoes teve uma aprovação de 93% com base em 228 resenhas. Em seu consenso, Looper é tão provocante quanto emocionante. O filme entrega uma mistura original de ficção científica, futurista e ação clássica. Ainda em 2012, Fogo contra Fogo de David Bowers, que também conta com a participação de Fifth Sense na produção, é outro filme de ação e suspense que não teve bons resultados. Bruce Willis mais uma vez interpreta um ilustre detetive de nome Mike Sella que tem por objetivo proteger e auxiliar o bombeiro Jeremy Coleman, George do Ramel, a testemunhar no tribunal contra um mafioso procurado pela polícia, Vicente de Honório. Willis não agradou os olhos de quem assistiu. Na opinião pública, sua atuação foi pouco expressiva e preguiçosa. Ficando mais nos bastidores da trama, sequer teve uma cena de ação que poderia chamar de sua. Outra aposta que parecia ser garantida foi a comédia O Dobro ou Nada de Stephen Friars. Baseado no livro de memórias de mesmo nome da atriz principal, Betty Ramers, Rebecca Howe, ela interpreta uma dançarina sonhadora em uma casa de striptease. Sua vida muda quando ela se torna assistente de Jinkie Reimovitch, Bruce Willis, um dono de um escritório de casas de apostas e sua esposa Tulipe, Katarina Zeta-Jones, uma stripper aposentada que não tem muita simpatia por Betty. O Dobro ou Nada também não foi bem sucedido em seu lançamento, além de deter uma classificação de apenas 18% na Rotary Tomatoes, com base em 50 comentários. Duro de Matar 5, Um Bom Dia Para Morrer, foi outro sucesso de bilheterias, mas que não agradou na opinião da crítica. Dirigida agora por John Moore, Bruce Willis atua novamente como John McClane. O detetive, dessa vez, viaja para a Rússia para tentar ajudar seu filho Jack. Lá ele descobre que o rapaz é um agente da CIA e está tentando evitar uma guerra nuclear. Duro de Matar 5 teve um orçamento de 92 milhões e arrecadou 304 milhões nas bilheterias. Mas apesar desse valor exorbitante, o filme acabou se tornando o mais fraco da pentalogia Duro de Matar. O filme também foi amplamente criticado pelos críticos. No Rotary Tomatoes, teve uma aprovação de apenas 14%, baseado em 210 comentários, e uma pontuação média em outros sites de críticos. Por outro lado, o filme foi indicado ao Golden Trailer Awards, o que é o melhor cartaz internacional, e ao People's Choice Awards como o melhor filme de ação. Bruce Willis fez mais dois filmes em 2013 que foram bem-sucedidos. G.I. Joy, Retaliação, filme de ação do diretor John McClane, teve uma receita de 375 milhões e 700 mil e uma avaliação mediana na opinião dos críticos. Embora indiscutivelmente superior ao seu antecessor, G.I. Joy, Retaliação, é sobrecarregado por sua ação sem parar e muito sem sentido, é insípida para deixar uma impressão duradoura. E o Red 2, que faturou um valor positivamente expressivo nas bilheterias, cerca de 148 milhões, e também recebeu críticas medianas nas avaliações dos críticos. Não é incomum que atores passem a se envolver com todo tipo de produção barata quando as finanças apertam. E de 2014 para cá, Willis se envolveu em uma enxurrada de filmes que tiveram resultados medíocres e com vários títulos que sequer arranharam uma média de 20 pontos no Rotten Tomatoes e no Metal Critic. Obras como O Príncipe, 2014, e A Máquina, 2015, foram massacrados pela crítica e não causaram nenhum impacto nas bilheterias. Isso, claro, quando foram lançados no cinema ao invés de saírem direto para home video. A carreira de Bruce Willis estava entrando em declínio. Na última década, o ator multiplicou seu envolvimento em produções de cunho duvidoso. Entre eles estão Operação Resgate, Carga Preciosa, Assalto ao Poder, Loucos e Perigosos, Caçada Brutal, Desejo de Matar, entre outros. Chegou a surgir rumores entre os fãs de que Bruce Willis estaria juntando dinheiro para alguma coisa. A principal suspeita que circulava em Hollywood é que ele estaria tentando arrecadar o máximo possível que conseguisse para que sua família tivesse segurança quando ele se aposentasse. Bom, o que na realidade não foi muito diferente. O desempenho de Bruce Willis nos últimos anos visivelmente começaram a dar sinal de declínio. Segundo o Los Angeles Times, que reúne vários relatos de pessoas da equipe que trabalharam com ele em algum de seus últimos filmes, demonstraram preocupação com o bem-estar de Bruce Willis nas gravações de set. O ator esquecia com frequência seus diálogos e cada vez mais sofria para decorar suas falas. Outro relato de sua equipe aponta que Willis passou a precisar usar um ponto na orelha com alguém lhe passando suas falas por um microfone. Além disso, suas cenas de ação passaram a ser feitas por um dublê. Fora outras circunstâncias mais tristes em que às vezes ele nem conseguia sequer se localizar no set. Mas o ponto mais crítico foi nos bastidores do filme Difícil de Matar de 2020. Bruce Willis fez o disparo acidental com uma arma contendo festim fora de hora, o que deixou a equipe de produção bastante abalada. Apesar do susto, ninguém se feriu. Foi acertado pelos agentes de Bruce que ele deveria gravar seus papéis em no máximo dois dias de oito horas, mas ele raramente conseguia passar de quatro horas no set. Seu estado mental parecia se deteriorar a cada projeto. Membros da produção de Elefante Branco de 2022 explicaram que medidas para reduzir a atuação de Bruce Willis não eram um problema. Na verdade, toda a equipe queria manter a boa imagem do ator. Portanto, qualquer sacrifício era necessário para garantir que o público geral não visse o seu atual estado. Muitos filmes de baixo orçamento utilizaram-se da presença de Bruce para ajudar a dar uma alavancada, o que não foi ruim. Seja como for, ficou claro para a indústria que sua carreira precisava de uma conclusão. Em 2022, a família de Bruce Willis anunciou publicamente que o ator estava se aposentando da carreira por causa de uma afasia, uma disfunção cerebral que prejudica uma comunicação adequada. Esse é um momento realmente desafiador para nossa família. Estamos muito gratos por seu amor, compaixão e apoio contínuos. Estamos passando por isso como uma unidade familiar forte e queríamos incluir seus fãs porque sabemos o quanto ele significa para vocês assim como vocês significam muito para ele. Como Bruce sempre dizia, viva! E juntos planejamos fazer exatamente isso. Família de Bruce Willis Bruce Willis conseguiu esconder a sua doença nas gravações dos filmes recentes como Paradis e City 2022 e Detetive Night Independência 2023. O ator também deixou alguns projetos inacabados como Assassin, seu último filme que foi lançado em março de 2023. Um dos atores que prestou solidariedade ao Willis foi Sylvester Stallone. Nós nos conhecemos há muito tempo e estou orando por você e sua lenda família. Finalizou. Outro que também declarou apoio a Bruce Willis foi o diretor Kevin Smith com quem trabalhou no filme Tiras em Apuros. Smith lamentou o afastamento de Bruce Willis da carreira e ainda pediu desculpa pelas duras declarações que fez com ele durante a filmagem de Tiras em Apuros. Em seu Twitter ele escreve Muito antes de Tiras em Apuros eu era um grande fã de Bruce Willis. Ele adorava atuar e cantar e a perda disso deve ser devastador para ele. Eu sinto muito por Bruce Willis e sua família. Finalizou. Após o diagnóstico a organização do Framboesa de Ouro decidiu suspender a categoria para Bruce Willis no filme Invasão Cósmica de 2021. A equipe de produção do filme alegou que o ator já apresentava sintomas da afasia durante as gravações como a perda de memória por exemplo. Os organizadores do evento então reconheceram que não seria apropriado dar esse prêmio a alguém que teve seu desempenho afetado por uma condição médica. Após o anúncio da aposentadoria Willis já passa os primeiros dias ao lado das filhas e recebendo apoio e acompanhamento de toda sua família. Inclusive sua ex-esposa Demi Moore resolveu mudar-se para a casa de Bruce Willis e da sua atual esposa Emma Hemen. A atriz decidiu morar na residência do casal na Califórnia nos Estados Unidos para ajudar Hemen a cuidar do Arthur. Demi foi morar com Willis e disse que ficará até o fim relata uma fonte do site americano Radar Online. O mesmo contato afirmou ao site também que a atriz tem sido um porto seguro para a família e que está determinada a garantir que todos os dias de Bruce Willis até o fim da vida sejam preenchidos com amor. Bruce Willis sempre será lembrado como um herói de filmes de ação. Com seus mais de 90 filmes ele não só deixou a sua marca em Hollywood como também ajudou a moldar o gênero de ação com sua personalidade e característica única. Mesmo que nem todos os seus filmes tenham sido bons não apaga o brilho que foi a sua carreira. E aqui eu encerro esse vídeo agradecendo essa grande lenda dos cinemas que fez parte não só da minha infância mas como de muita gente. E muito obrigado a Bruce Willis. Espero que vocês tenham gostado desse documentário. Escrevam aí embaixo quais seus filmes favoritos de Bruce Willis e quais vocês mais assistiram. Vou ler todos e alguns casos comentar. Deixe aquele like para apoiar e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. ok? Dito isso um forte abraço fique com Deus Oh yeah! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL